. Qualquer um poderia ficar fascinado com a beleza dos olhos deste menino africano de 7 anos. Mas por trás de seus olhos existe uma doença genética que muitos de nós desconhecemos. O menino se chama Buse e ele tem síndrome de Wardenburg. A síndrome de Wardenburg é um tipo de doença genética que podemos herdar de nossos pais. Existem diferentes tipos desta síndrome e seus sintomas podem ser. Lábio leporino, olhos extremamente azuis ou pálidos, albinismo parcial, envelhecimento precoce, entre outros. A Buse tem a do tipo que resulta em possuir olhos extremamente azuis. O contraste com a cor de sua pele é incrivelmente belo. Mas não podemos deixar de pensar que sua beleza é o sinal de sua doença. Música 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 Música